Olá meus amigos e minhas amigas, vem comigo que eu quero te mostrar que se você tiver um espacinho de 2 a 3 a 4 até 10 metros quadrados em seu quintal dá para você plantar um monte de coisa e se divertir aí nas horas vagas veja bem, é bem tardinha, eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, bacana aqui não deu para a gente plantar muita coisa, mas tem algumas coisinhas aqui, tem até um pé de mandacaru ali atrás se vocês olharem, um pézinho de mandacaru, um pézinho de mamão crescendo aqui, aqui tinha um pé de hora para nove a gente vai retirar esses galhos secos aqui, porque eles estão assombriando muito o pé de avancedeira, as galinhas aqui, os pintinhos, eles fazem a festa e não podem, senão mata gente, olha só aqui também, aqui eu tive que poudar aqui uns galhos aqui da minha mora porque cresceu muito, a gente não tem condição de pegar a mora lá em cima, então a gente tem que poudar esses galhos maior para eles brotarem uns galhos melhor, para a gente ficar mais baixo e olha só gente aqui, quanta mora aqui, isso aqui eu vou dar para as galinhas mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, eu fiz um muro lá em Marília, aqui em São Paulo e o rapaz me deu uns pepinos japoneses e também me deu uns galhos e eu plantei, era três, quatro galhos eu plantei aqui os galhos, então ele pegou aqui, dois galhos, três galhos pegou ali mais ou menos, foi três galhos e subiu aqui, alguns subiu, estão aqui dentro do guaco, o guaco está em cima do telhado porque não tem espaço, então vai para cima do telhado, tem bastante pepino aí dentro desses é que eu não vou subir, porque aqui é a telha de amianto, ou telha de fibra ou cimento e é perigoso, porque como aqui é um galinheiro, eu não coloquei uma vigota dessa no meio isso aqui gente, eu coloquei esse saco para a gente não bater a cabeça aqui, o saco, o saco plástico tem que ter uma vigota no meio da telha e eu não coloquei, como é um galinheiro não coloquei mas depois eu vou pôr para a gente subir em cima e catar os pepinos olha só, estão aqui, junto com a nossa, como é que diz, junto com a mora veio os pepinozinhos aqui, isso aqui é para fazer conserva gente aí veja bem, quando eles vão ficando maduros, eles vão ficando avermelhados, fica bem vermelhinho eu fiz um vídeo para pôr no canal dos pepinos que eu trouxe de marilha, porém, fiquei com medo de não ficar boa conserva né, fiz uma conserva dos pepinos então eu não postei vídeo, minha esposa falou, não Zé, primeiramente você vai comprovar o rapaz me deu lá a receita, eu até já esqueci um pouco a receita que ele me deu lá, é com vinagre né, você põe para ferver o pepino eu não sei se é o vinagre, depois eu vou ver direitinho a receita que ele me passou se eu encontrar a receita eu vou fazer para vocês em breve o bom é se você puder pegar novinho assim, fininho porque a semente não está legal né olha os pintainhos ali, doido para sair ali mas estão acabando com o meu capim de evacideira então eu tenho que prender olha gente, então isso aqui gente, é porque eu não tenho eu não tenho espaço suficiente o meu espaço aqui gente o meu espaço aqui ele é o que? 2 metros dali para cá e aqui ó, tem muita, tem pé de limão tem um monte de coisinha aqui estão ratando tudo assombrando aqui ó olha só aí ó, aqui não tem mais espaço espaço aqui não dá nem 10 metros quadrados gente mas eu tive essa aqui uns 2 mil metros quadrados ou então uns 20 mil metros quadrados daria para a gente plantar muita coisa só que essa terra aqui é muito boa e eu tive que ampliar o galinheiro quando o galinheiro era 2 metros a mais para lá aí dava para a gente plantar mais coisas e eu não quero mais desmontar o galinheiro não ali no futuro talvez eu faça uma oficina ali para trabalhar com madeira mas o legal é isso aqui gente é você plantar eu plantei 2 tronquinhos ele engrossa né então eu trouxe esse aqui gente eu já vou pegar e eu vou plantar aqui ó esse galho aqui eu vou plantar para lá para mim para outro terreno então aqui eu tirei esse galho aqui que estava muito alto ninguém podia pegar olha gente quanto de novinho que tem aqui ó olha só olha isso aqui bem novinho maravilha aí ó então esse aqui está bom esses novinho também dá para fazer conserva está uma maravilha gente show de bola então tem bastante mesmo gente galinha gosta muito de verde olha ó esses pintinhos gente é de índio gigante trouxe lá do meu irmão do Pará mas ele espia o dia todinho atrás de sair para fora para se divertir aqui na terra e comer algum besourinho e alguma folhinha mesmo tendo ração olha só esse galinha aqui gente ó cada juntinha é uma flor cada uma então produz muito aí ó aqui ó já temos aqui ó uma flor com um pepino pequenininho ó cada uma folhinha aqui ó cada uma folhinha aqui é uma flor ele vai crescendo ó para cá o galhinho ó já tem maiores ó olha aqui viu olha a sequência aí gente veja bem a sequência aí ó um maior ali ó vai crescendo crescendo e aqui ó um pequenininho e aqui uma florzinha aqui ó olha o tamanzinho olha o tamanzinho desse desse aqui ó bem miudinho aqui da pontinha do galho olha só novinho ó então aqui é uma sequência aí ó que maravilha olha a natureza gente isso é maravilhoso a sequência aí ó na ponta do galho aí ó aqui é o final ó então não tem mais mas cada pontinha cada folhinha é uma então aqui vocês viram que vai crescendo aqui ó olha só aí ó e aqui tem um maiorzão aqui ó olha ó aqui tem um grandão diminuindo ó olha que show de bola gente maravilha hein sequência maravilhosa hein olha só meus amigos então aqui já dá já dá um meio quilo de pepino ali pra cima tem muito ainda amanhã eu vou catar o restante e em cima do telhado também depois olha esse aqui ó tá muito gordinho então esse aqui tá tá bem maduro já então não é legal o legal é nesse porte aqui ó esse porte aqui ó que nem tá pequeno nem tá grande ó é um porte legal muito pequenininho assim não sei se é bom ele fica muito flexível então esse aqui já tá amadurecendo então não é legal você tem que ver porque mas tudo dá certo gente aqui se eu não me engano gente é metade de água metade de vinagre né vinagre de vinagre de vinho né o escuro aquele vinagre escuro é muito bom aqui pode ser com outro vinagre também eu acho que é metade de água eu vou ver se eu acho a receita que o rapaz me passou se eu encontrar a receita eu vou pra vocês eu passo pra vocês mas se não vocês vão no youtube que vocês acham conserva de pepino tem bastante e é isso aí minha gente um forte abraço tô esperando em deus aqui tem algumas plantas que eu tô já plantando pra um dia quando eu conseguir um sítio um lugar maior mas tudo na vontade de deus né se for bom se for para mim deus vai me dar se não for bom ele não vai me dar então um forte abraço porque deus só dá aquilo que é bom pra gente as vezes a gente percebemos que não as vezes achamos ruim achamos que deus não olha pra gente mas deus só dá aquilo que é legal pra gente então um forte abraço até o próximo vídeo e vamos que vamos o canal Rob do Zé é pra isso vamos se divertir aí gente vamos aí vamos se divertir um abração fui tchau minha gente fui tchau